Olá, meus amores! E aí, tudo bom com vocês? Olha que coisa mais linda que eu trago pra nossa aulinha de hoje. E essa florzinha eu fiz com o extenso da Janaína Cordeiro. Então, se vocês querem a distência da Janaína, entra lá no site dela, que é o www.janainacordeiroartes.com.br Então, vocês querem mais essa dica? Vocês querem aprender? Vamos lá pro vídeo! Bem, meus amores, pra gente fazer aqui a nossa miniatura íris, nós vamos estar usando aqui o extenso da Janaína Cordeiro. Vamos estar usando aqui o EVA branco para as flores e vamos estar usando aqui o EVA verde para tirar as nossas folhinhas. As cores de tinta que eu vou estar usando, eu vou usar aqui o violeta cobalto, vou estar usando aqui o violeta, o marrom e vou estar usando aqui o amarelo gema, que vocês podem também usar o amarelo ouro, certo? Primeiro, eu vou estar usando aqui o violeta cobalto. Primeiro, eu vou tirar aqui essas pétalas maiores. Depois, eu vou puxando pro meio. Pronto, essa parte aqui já está ok. Vou pegar aqui agora o meu amarelo gema, vou nessa partezinha aqui que eu não pintei, vou passar aqui o amarelo. Agora, olha só, eu vou tirar aqui. Essa estampa maior eu não vou estar usando, eu vou usar a estampa menorzinha, tá bom? Então, pra isso, eu vou ter que posicionar de um em uma. Não tem como eu colocar todas aqui que não vai dar certo. Vou pegar aqui o meu marrom agora, vai sair um pouco pra fora, mas não tem problema. Aí, ó, pronto. Essa parte aqui tá pronta? Agora, nós vamos tirar a próxima que vai ser essa daqui, esse miolinho aqui, são três também. O meu pincel já tá sujo, meus amores? Aí, eu vou pegar aqui, ó, só pra fazer a marcação aqui. Fiz a marcação, tá vendo? Ficou bem clarinho. Aí, eu vou pegar aqui essa estampinha, vou colocar aqui e vou passar o marrom. Pronto. Agora, eu vou tá tirando essa estampinha aqui, ó. Pra tirar aqui essa estampa, eu vou usar de novo aqui o violeta cobalto, vou passar aqui nas beiradinhas. Só pra fazer uma marcação. Vou pegar aqui agora o amarelo e vou nessa pontinha aqui de baixo, ó, e vou com essa estampa aqui, novamente, vou tirar ela aqui. Aí, essa estampa aqui, eu vou estar usando o violeta. Toda vez que você colocar tinta no pincel, você tira o excesso pra não manchar sua peça, tá bom? Esse é o segredo aqui do estêncil, pra você fazer um trabalho limpo, não ficar todo manchado. Olha só que graça que ficou, gente. Então, aqui eu já tirei todas as partes da flor, no caso, né? Aí, nós vamos deixar aqui um pouquinho secar, depois a gente recorta, ok? Adicionar aqui direitinho, tirar a folha. Tá usando aqui, pra folha, eu vou estar usando aqui o verde oliva. Vou tá usando aqui o verde musgo. Vou passar o verde oliva aqui no meio, tá vendo? Aí, eu venho aqui com o verde musgo. Pronto, meus amores. Eu tirei as folhinhas aqui. Vou esperar essas folhas dar uma secada. Depois, recortar. Já cortei todas as pecinhas aqui da nossa flor. Mas, antes da gente fazer a montagem, a gente precisa estar pintando aqui atrás, tá bom? Agora, nós vamos frisar as nossas pétalazinhas. Vou colocar o meu ferro aqui no cantinho. Então, essas pétalazinhas aqui menores, nós vamos começar por elas. Vamos estar colocando aqui no ferro. E nós vamos fazer só isso aqui, ó. Só dar uma entortadinha nelas assim, tá vendo? Essa daqui, ó, subiu. A gente vai segurar e vai fazer assim, ó. Sempre puxando essa pontinha, ó, pra baixo. Agora, nós vamos pra essa daqui. Essa daqui, a gente vai dar uma leve pressionadinha. Aqui. E aí, nós vamos pegar essa pontinha aqui, ó. Depois, nós vamos segurar aqui e vamos dar uma puxadinha pra baixo. É, pra nossas folhinhas, nós vamos só dar uma esquentadinha nas folhas. E vamos dar uma puxadinha aqui nas folhas. Desse jeito aqui. Vamos fazer a montagem da nossa florzinha, ok? Então, nós vamos estar usando aqui um pedacinho de EVA branco. Peguei um arame. Vou estar fazendo aqui um rolinho. Ó, enrolei aqui. Eu vou pegar o meu pincel sujo aqui. Tinta. Vou estar passando aqui nessa pontinha, ó. E aí, nós vamos começar a montar. Nós vamos pegar primeiro essas partezinhas aqui menores, tá? Pra gente estar colando aqui. Então, nós vamos colocar elas aqui. Pronto, pessoal. Agora, nós vamos estar colocando essas pétalazinhas menores aqui, tá bom? Então, olha só. Nessa abertura aqui de uma pra outra, nós vamos estar colocando essa daqui agora. Não precisa passar cola muito não, tá? Que é pra gente deixar ela soltinha assim, ó. Então, você passa a cola só na pontinha dela mesma. Agora, nós vamos pra última. Passar cola só na pontinha aqui. Nós vamos intercalar entre essas pétalas aqui agora, tá bom? Agora, nós vamos estar fazendo esse acabamento aqui, tá? Esse acabamento, nós vamos estar fazendo floral. Então, eu pego a fita floral e vou dobrar aqui a fita, ó. Tá vendo? Então, nós vamos começar enrolando com a fita dobrada. Agora, ó, eu vou abrir a fita e vou continuar passando aqui a fita agora aberta. Olha só, meus amores, como que ficou o acabamentozinho aqui, tá vendo? A folha, quando você estica, por mais que você queira que fica esticadinha assim, não tem como, né? Vai acabar enrolando, ó. Tentei, mas não deu jeito. No caso da folha, nós vamos estar colando duas, tá? Por isso que a gente precisa fazer isso aqui pra folha ficar firme. Mas, pra isso, eu preciso estar colocando um arame aqui no meio. Então, eu vou estar usando esse aramezinho aqui, ele é bem fininho. Não coloco até cá em cima. E vamos fazer agora essa união aqui. Não tem problema se uma folha ficar maior, depois a gente vai recortar, tá bom? Ó, colei aqui. Eu vou colar só um lado da folha primeiro. Depois a gente vai acertar com a tesoura. Esse pedaço aqui que sobra, a gente tira. Esse lado aqui que eu deixei aberto, tá vendo, ó? Então, nós vamos estar colocando aqui a nossa folha, nossa flor, aqui dentro, ok? Aí, eu vou fazer o seguinte, eu vou passar a cola aqui. Vou colocar aqui a nossa florzinha, deixando um cabinho sobrando. Olha só, tá vendo? E agora eu vou colar. Nós vamos pegar a nossa tinta e fazer o acabamento das laterais da nossa folha. E vai ficar assim. E a gente dá uma envergadinha aqui na nossa folha pra ela ficar caidinha, tá? O arame aqui dentro dá essa opção da gente tá virando um pouquinho a nossa folhinha. Pra montar o nosso arranjo, eu vou tá usando aqui esse vazinho que eu fiz, tá? Tem um vídeo no meu canal que ensina a fazer. Então, eu vou tá montando aqui direitinho. Eu vou colocar uma florzinha de um lado e uma florzinha de outro. Sempre uma folha, ela fica no meio, né? Eu vou pegar aqui uns alfinetes e vou tá espetando aqui, ó, pra não sair do lugar do jeito que eu quero colocar. Bom, aí quando eu colocar no gesso, não vai dar trabalho. Então, eu vou tá fazendo aqui o meu gesso. Então, eu vou tá fazendo aqui. Bem, meus amores, e aqui nós terminamos a nossa dica de hoje, a minha aulinha. Eu espero que vocês tenham gostado dessa dica. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma